Se quer falar de amor, fingi o que acredito, evito que já errei Ganhei o que tu quer comigo e nessa tua escola eu já me fomei Mas se quer falar de amor, fingi o que acredito, evito que já errei Ganhei o que tu quer comigo e nessa tua escola eu já me fomei Mas sem papo de amor eu fui que vou e a fita tá dada, danada, cuidado é perigo Yau yau que nem Yoyo, sobe e desce, levada, um pega nas ciscadas e depois um perdido Não vem de atrito e nem me liga, que o meu número de celular eu já troquei Acansado de mentira e de intriga, baby se entrega, dei um pegue, ralei Muita falação é mentira, hoje não entendo como eu já te amei Quer me iludir, nananão gata nem vira, teu teu veneno eu já me fascinei Muita falação é mentira, hoje não entendo como eu já te amei Quer me iludir, nananão gata nem vira, teu teu veneno eu já me fascinei Ela joga na cara de todo meu bonde, joga na cara de vários playboys Já te falei que eu te quero bem longe, tu nunca mais toca nos meus lençóis Tua conduta deixa falha, só fala, fala, fala Com essa ideia bem fraca, então para, porra, para Que se fosse pra engolir mentira eu ligava a TV Se fosse pra esquentar a cabeça eu ligava você Se fosse pra meter o louco pra pouquinho é perceber Que eu sempre subi no corre e tu tentou desmerecer E agora é tarde pra falar, que se arrepende, vá Cê sabe eu não tenho culpa, eu tô aqui na minha área Todas contato é um pago, sua filha dá Não fecha a cara, por certo, caia como a culpa Mas agora cai no conceito, estava fuda Contou essa história, eu vi com os meus olhos De um ano que é singular e uma mina que não vai ter Se cê quer falar de amor, eu finjo que acredito Evito que eu já errei, ganhei o que cê quer comigo E nessa tua escola eu já me formei Mas cê quer falar de amor, eu finjo que acredito Evito que eu já errei, ganhei o que cê quer comigo E nessa tua escola eu já me formei Vê se sai do meu pé que eu não te aguento mais Segue a tua vai na fé e não me liga mais Vai já traz de volta o que ficou na sua goma Me abega umas pita, uns cap e umas joia Nunca tive compromisso, pensei desencana disso Só foi uma noite, uns morre, uns morre, uns vício Cê acha que me engana, eu finjo que acredito É fácil falar que ama, a bagulha tá me esquisito Um dois sumiço Eu tô me libertando de tudo aquilo que me prende Não deixa pensar pra frente Mas não tá vai nos meus planos Que pra gente ou pra sempre acaba se tão sem repente Cê quer falar de amor, finjo que acredito Evito que eu já errei Eu ganhei o que cê quer comigo Eu ganhei o que cê quer comigo E nessa tua escola eu já me formei Eu sou pescador de ilusão 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 Obrigado.